Acabo de receber um presente da loja Pata de Leão Vem comigo que eu vou descobrir o que eu recebi agora nesse vídeo Fala galerinha, beleza? Eu sou Jefferson Fontana Músico ou percussionista em Dorsey da Tacto Percussão E como vocês já sabem, se você ainda não sabe Ah, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu joinha E eu tenho uma parceria com a loja Pata de Leão de São Paulo Então se você está presente em qualquer instrumento de percussão Acessa lá, clica no link da loja, em seu site Ou chama o Alê no WhatsApp também, segue o número aqui E solicite o que você precisar de percussão E se você falar que veio pelo meu canal, você tem preços especiais Você pode ganhar frete grátis, pode ganhar bag e várias outras bonificações Então se precisar de qualquer coisa de percussão, clica lá e fala com o Alê Então bom, vamos ver o que ele me mandou, né? De presente, saca só Ah, estava conversando com o Alê essa semana Pois, como eu gosto de estudar rudimentos O Alê, ele viu que a minha necessidade Então, como ele tem um novo produto na loja Ele já me enviou para mostrar para vocês e testá-lo Lógico Então saca só, vamos ver o que é Puta que massa, velho Saca só, gente Esse é o novo pad da Luen com pele muda Mano, vamos testar já, velho Puta que animal, bicho, animal mesmo Esse pad Ah, que massa É o pad com a pele muda Do Portis, da Luen É... Ah, ele não tem afinação Pensei que ele tinha com afinação Mas acho que não vem Vamos testá-lo para ver como é Vamos lá, vamos testar Legal Puta Pensei que ele tinha com afinação Uau Puta, sensacional, gente Adorei esse pad Confortável Muito bom Rebote sensacional Nossa Ah, e lembrando Se você quer aprender Todas essas técnicas aqui Curso leitura rítmica do zero Link na descrição Onde você vai aprender a ler partitura E claro Todas essas técnicas Que eu estou utilizando Nesse pad Tá? Então Não perca chance Link na descrição E bora lá E gente Um pad legal Rebote sensacional Esse pad Muito bom mesmo Ah Essa questão De colocar a pele Na Junto com a borracha Embaixo Luen Tá de parabéns Viu? Um material sensacional Ale Ah, e se você quer Só entrar em contato Com o Ale E lembrando, né Fala que veio pelo meio Do meu canal Que você pode ganhar Algumas coisas legais Por exemplo Como frete Uma bag Ou algumas outras coisas Gente Nossa Que sensacional Vamos treinar Vamos treinar Um paradido Adorei Sensacional Pad Pata de leão Sensacional Vamos nessa Valeu Fui